O Rio de Janeiro Artur deu vantagem, Vagninho avança, três jogadores do Novo Horizontino Tentou o passe para o Giovani, sobrou para o Vagninho, bateu! GOOOOOOOL! Fintou o cruzamento, foi ao fundo, Rodrigo levantou, passa, vai chegar Vagninho! Duas vezes Vagninho! GOOOOOOOL! Vagninho sobrou, fez o passe pela direita, Raul Prata, cruzamento para a área, toque de cabeça, Marlon! Vagninho! GOOOOOOOL! Lá pela direita tem cruzamento com a perna, ganhou do toque! Vagninho! GOOOOOOOL! 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 Agora Vagninho dentro da área, Fabrício Domingo bateu! GOOOOOOOL! O Escorrego, unhas conseguiu passe, Vagninho, de frente pro lance! شرante, fez o levantamento, pro boca de cabeça! Look when Vagninho impression. Ficou cruzado! GOOOOOOOL! Aquele primeiro, Vagninho vem contra-ataque. Vagninho puxa o contra-ataque. Vai invadindo a área. Vagninho na trave! Leva o Novorizontino pro ataque, vem pro cruzamento. Bola viaja, Vagninho brazão! Correu pra bola, levantou lá na segunda trave. O toque do Vagninho, mergulha da Alberson! E vem o toque se mandando, Vagninho! Tocou por dentro o Luka, ajeitou Luka a espalda! Vem com Vagninho, 4 contra 3, tá desarrumado o Ituano! Vagninho fez o passe pra Rômulo, invadiu perto esquerda! Vagninho, lá na área, coloca bom momento pro time do Novorizontino! Vagninho passou! Dentro cruzamento, do outro lado, Vagninho. Eduardo bateu, firme o soco! Soca pro gol! Vagninho, vem o Tigre! Vagninho meteu uma caneta! Arbitragem disse que não tem pau! Vagninho! Puxou, botou velocidade, avança, passou pela marcação. Vagninho, olha o giro do Vagninho! Vagninho, toca na frente com o Fabrício Daniel, escapou do Rafa! V-me, vai a Trainer e vai, vai! E isso vai no Botão, vai! Vagninho, toca pra lá! E veio o Vagninho de novo! As costas da Zaga pro Neto Pessoa! Ótimo passe! Magninho domina, linda bola! Jogada da equipe do Novo Horizontino pela direita, Vagninho, escapuliu da marcação, vai bater de canhota! Está oferecendo perigo. E a bola é muito boa, Vaguinho invadiu para bater para o gol! Bate para fora! A bola chegou, cruzada na boca do gol, sobrou o Vagninho, para fora! Bom passe para o Vagninho, ele faz um corte, Vagninho levantou para Rômulo! Ó o Vagninho, daqui a pouco termina o Vagninho, coloca essa bola na área de cabeça! O Vagninho, vai sobrar para o Vagninho, vem o Tigre! Vagninho, cruzamento, a bola chega para o Paulo Vítor, ele deixa para o Raul para fora! Vagninho para o Vagninho, leva o liga de fundo, o carro para a área, Rômulo! Vaginho, do Lu эloper. Vaginho Rock, vai sobrar para o Vagninho que fica às taxas! Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...